No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou que vivemos uma pandemia do novo coronavírus. A partir de então, o mundo começou um processo de adaptação a esta nova realidade. E as autoridades competentes, por sua vez, anunciaram uma série de medidas preventivas contra o avanço do vírus. Por sua vez, muitos pastores evangélicos se manifestaram afirmando que a igreja não deveria se preocupar, porque, segundo eles, Deus guardaria o seu povo, não permitindo que os crentes pegassem a Covid-19. Já outros pastores, mais ambiciosos e picaretas, começaram a divulgar curas milagrosas para a pandemia e até mesmo remédios ungidos e imunizantes. No entanto, os seus plácebos não adiantaram nada, obviamente. Gente curada de coronavírus, no estado terminal, podemos dizer assim, gravíssimo. E Deus operou e fez maravilha. E está ali o exame para quem quiser. O propósito que eu vou fazer é de mil reais para cada um. E muitos que estão me assistindo também vão fazer de mil reais. E outros vão fazer de quinhentos reais. E, finalmente, outros vão fazer de duzentos. Sendo que, mesmo diante de nossa realidade catastrófica, porque já perdemos mais de 355 mil brasileiros para a Covid-19, os pastores lutam de forma exacerbada para manterem os seus templos abertos, para fazerem os seus eventos religiosos, promovendo assim aglomerações. Porque templo é dinheiro. Resultado, sem exageros, milhares de pastores em todo o mundo já morreram vítimas do coronavírus. Família, estamos aqui para mais um vídeo. E contamos com o seu like e compartilhamento. Muito obrigado por sua presença. O pastor Gerald Glam Era o líder da igreja evangélica New Deliverance, na cidade de Chestfield, no estado da Virgínia. A congregação pentecostal divulgou a morte do líder religioso no dia 12 de abril de 2020, em uma rede social. Em uma fala aos membros de sua congregação, no dia 22 de março de 2020, Glam falou sobre o coronavírus. De acordo com a mídia local, ele afirmou, Eu acredito firmemente que Deus é maior que esse vírus amedrontador. Os jornais da região também relataram que Glam disse que seguiria pregando, a não ser que estivesse na cadeia ou no hospital. No dia 30 de março, por ordem do governo do estado, o líder religioso foi obrigado a ficar em casa isolado. A viúva de Glam também foi infectada com o vírus. Em um texto em uma rede social, a filha do casal pediu para que as pessoas entendam a gravidade e severidade da doença. Não é só sobre você, é sobre cada um ao redor de nós, escreveu a jovem. No dia 26 de março de 2020, um outro pastor evangélico já havia morrido vítima de coronavírus. Landon Sprandling, de 66 anos, também era da Virgínia, Estados Unidos, e expressou uma visão negacionista sobre a pandemia. Apoiador de Donald Trump, Landon afirmou que a mídia estava fabricando um esterí em massa para derrubar o ex-presidente norte-americano. No Chile, um famoso bispo evangélico morreu de coronavírus em 14 de abril de 2020. Mário Salfat, de 67 anos, conduziu um culto para centenas de pessoas no final de março do ano passado em uma cidade perto de Santiago. Na época, o governo chileno já havia anunciado medidas de isolamento social. Salfat presidia um culto em 16 de março, com a participação de cerca de 300 pessoas na cidade de Paine. Três outros pastores evangélicos foram infectados na ocasião. Vítima de Covid-19 A cantora gospel, Fabiana Anastácio, considerada por muitos também como pastora, de 45 anos, publicou uma reflexão nas redes sociais em 21 de março de 2020, desejando força aos seguidores. Ela declarou que Jesus guarda a casa dos fiéis. O coronavírus não vai atingir a sua casa, porque quem guarda a sua casa é Jesus, disse ela no Instagram. Fabiana Anastácio era conhecida na música gospel, tendo mais de 1,1 milhão de seguidores nas redes sociais. Ela era dona de sucessos como sou eu e adorarei. Integrande do movimento São Paulo Conservador, Thiago Andrade de Souza morreu no último dia 3 de janeiro, vítima da Covid-19. O pastor de 36 anos é conhecido nas redes sociais por ser apoiador do presidente Jair Bolsonaro, além de ativista do uso preventivo da cloroquina e ivermectina. Se você tomou ivermectina, azitromicina ou hidroxicloroquina, poste no Facebook. Se não precisou tomar e é a favor, poste que é a favor. Vamos forçar as prefeituras a começarem a prevenção urgente e fazer a distribuição gratuita. Escreveu o pastor em seu Facebook no dia 25 de novembro de 2020. O bispo Daniel Malafaia, presidente da Assembleia de Deus em Campo Grande, Ministério de Madureira, morreu no dia 12 de dezembro de 2020, aos 69 anos, vítima de complicações decorrentes da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. O religioso era primo do pastor Silas Malafaia e, assim como seu primo, negacionista da pandemia e apoiador do presidente Jair Bolsonaro. O vereador de Salvador, pastor e cantor gospel Antônio Lázaro Silva, conhecido como Irmão Lázaro, filiado ao PL, morreu na noite 19 de março de 2021, em decorrência de Covid-19 em Feira de Santana, Bahia, onde atuava como pastor. Nascido no dia 4 de novembro de 1966, Lázaro tinha 54 anos. Antes de ingressar na política, Lázaro foi integrante da banda reggae, Holodun, nos anos 90, e seguiu a carreira musical como cantor gospel após se converter à religião evangélica depois de ter tido problemas com drogas. Ele foi eleito vereador de Salvador em 2020, com 4.273 votos. Antes, foi deputado federal entre 2015 e 2018, ano em que concorreu sem êxito Há uma vaga no Senado. Segundo o Diário do Centro do Mundo, Lázaro teria participado de cultos antes de contrair o vírus e teria dito quem pega coronavírus é do diabo. Segundo fontes oficiais da Igreja Católica, a Covid-19 já matou 65 padres e 3 bispos no Brasil. A Assembleia de Deus, maior denominação evangélica brasileira, já perdeu muitos pastores para a Covid-19. Só no estado do Mato Grosso, 17 pastores já morreram vítimas do vírus. Organizações evangélicas bolivianas afirmam que na Bolívia, mais de 200 pastores já morreram vítimas da Covid-19. El Salvador, Haiti, toda a América Latina e também a América Anglo-Saxônica, como já mostramos os pastores que morreram nos Estados Unidos, sem falar no Canadá também, que já perdeu muitos pastores. chora a perda de seus líderes. Na Ásia, especificamente na Coreia do Sul, um pastor responsável por uma das maiores denominações evangélicas daquele país, foi o responsável por 63% dos casos entre os sul-coreanos. Família, de uma coisa eu tenho certeza. Esta pandemia tem mostrado ao mundo principalmente duas coisas. Em primeiro lugar, que os autoproclamados, ungidos de Deus, só têm um tipo de poder. o poder da manipulação, como também que a Covid-19 é democrática. Porque mata rico, mata pobre, mata famoso, mata anônimo, mata branco, mata preto, ou seja, ela não faz acepção de pessoas. E você, a esta altura do campeonato, ainda acha que a Covid-19 se trata apenas de uma gripezinha? Ou já caiu na real? Um forte abraço, contamos com o seu like e compartilhamento. Muito obrigado por sua presença.